Fala pessoal, beleza? Franz Rezende, recado rápido pra você. Dia 28 agora, sábado agora, eu vou estar numa palestra, um evento organizado pela Helena Porcelanatos e pela Quartosulite. Eu vou estar num auditório das Pacele em Santo Gertrudes, fazendo uma grande palestra sobre técnicas de ensinamento de pisos de grandes formatos. Vamos falar tudo sobre grandes formatos, assentamento, tipo de argamassos A, como cortar essas peças, como fazer furos nessas peças, tudo que vocês precisam saber sobre grandes formatos, vai nessa palestra aí. E, além disso pessoal, na parte da tarde, a gente vai fazer uma visita dentro da fábrica da Helena Porcelanatos, pra que nós, as merristas, possamos conhecer o processo de produção dos porcelanatos que nós assentamos. Então, se você é da região de Santo Gertrudes, se você é dessa região e ainda não se inscreveu na nossa palestra, pro sábado agora, dia 28, entra no Instagram, eu vou deixar o link do Instagram da Helena Porcelanatos, entra no Instagram, já segue o Instagram da Helena Porcelanatos, entra no direct e fala eu quero participar da palestra com o Franço, dia 28, faz a sua inscrição. E se você é de outra região do Brasil e quer uma palestra nossa na sua cidade, deixa aí no Instagram da Helena Porcelanatos também, eu sou de tal cidade do Brasil e gostaria de ter o Franço aqui fazendo uma palestra pra gente, pra aprender um pouco mais sobre as técnicas de assentamento. Então, fico com o omite pra você, se você é da região de Santo Gertrudes, sábado agora, dia 28, eu vou estar lá no auditório da Aspa Ser fazendo uma grande palestra e depois visitando a fábrica da Helena Porcelanatos junto com vocês. Se você é de qualquer outra região do Brasil, deixa lá no Instagram, faz essa forcinha, deixa lá no Instagram da Helena Porcelanatos no direct, é o QueroFrans aqui na minha cidade. Quem sabe a gente não pinta aí na sua cidade, dando um treinamento bacana pra vocês sobre grandes formatos, uma parceria, o Azulejista, Helena Porcelanatos e Quarto Sulite. Beleza, pessoal? Fui!